Oi gente, tudo bem? Bom, continuando a nossa aula, nós vamos começar a trabalhar hoje com o sujeito e o predicado, tá? Essa é a estrutura que nós temos da frase, tá gente? Considerando aqui frase que nós já estudamos, todo enunciado que contém sentido, né? Frase e período, todo enunciado que contém sentido. Então, começa com a letra maiúscula e termina numa pausa forte. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Muito bem, nesse enunciado, nós vamos ter o sujeito e o predicado. Então, vamos lá. O que é que vem a ser o sujeito? Sujeito, gente, é o elemento do qual você vai falar alguma coisa, tá? E o que é que vai ser o predicado? É tudo o que se fala, tudo o que se declara do sujeito. Então, sujeito, elemento sobre o qual se declara algo, predicado, tudo o que se declara do sujeito. Então, o sujeito e o predicado juntos vão formar a estrutura frasal, a estrutura oracional. Então, olhem o exemplo aí, olha. Todos assustaram com o barulho, né? Então, eu tenho aqui dividido, ó. Todos vai ser o sujeito. Assustaram com o barulho vai ser o predicado. Por quê? Todos é o elemento do qual eu estou falando alguma coisa. Assustaram com o barulho é tudo o que eu estou falando do sujeito todos. Olha a frase de baixo. Ninguém saiu do local. Ninguém é o elemento do qual eu estou falando alguma coisa. Saiu do local é tudo o que eu estou falando de ninguém, ou seja, do sujeito. Então, ninguém é sujeito. Saiu do local é predicado. Todos sujeito. Assustaram com o barulho vai ser predicado. Muito bem. Eu gostaria que vocês observassem aqui que eu circulei assustaram e saiu. Essas palavras são verbo. E por que que eu circulei essas palavras? Porque é o verbo é que vai definir o predicado. Ou seja, o predicado é marcado pelo verbo. O verbo nunca está no sujeito. Tá? Muito bem. Isso aí é uma revisão. Eu já tinha trabalhado com vocês no momento que a gente estava com a aula presencial. Eu já tinha explicado isso. Né? Muito bem. Continuando. Falando do verbo, a gente vai ver aqui agora os tipos de verbo. Quais são os tipos de verbo? Nós temos duas possibilidades. Nós temos o verbo significativo e nós temos o verbo de ligação. Qual a diferença do verbo significativo para o verbo de ligação? Gente, o verbo significativo, ele é fundamental para a frase, ele não pode ser retirado. Então, o verbo significativo, olha lá, não pode ser retirado da frase, ele é fundamental. Olha essa frase aí, os alunos participaram do sarau. Vejam se eu posso tirar esse verbo participaram, gente. Eu posso falar a frase, os alunos do sarau? Não posso. Não posso. Vocês não vão entender. Então, esse verbo é significativo, ele é fundamental para a frase. Muito bem. Aí vocês vão entender agora. Olha o de baixo. Verbo de ligação. O que é que é o verbo de ligação? O próprio nome já fala. O objetivo do verbo de ligação é simplesmente ligar a característica ao sujeito, tá? Então, o verbo de ligação, ele pode ser retirado da frase. Ele vai estar na frase só para deixar a frase mais bem apresentável. É como se fosse um acessório, tá, gente? O acessório você pode retirar, tá? Então, olha a frase de baixo. Os homens permaneceram atentos. Tá vendo? Muito bem. O verbo é permaneceram. Vamos tirar permaneceram os homens atentos. Vocês conseguem entender perfeitamente, né? Muito bem. Bom, aí, em relação aos verbos, o verbo ser significativo ou o verbo de ligação, nós vamos começar agora a ver os tipos de predicado. Tipos de predicado. E aí, eu preciso muito da atenção de vocês aqui agora, tá? Porque como eu tinha falado para vocês, agora a gente vai ter dois grandes grupos. Verbal é quando o elemento, o verbo é o elemento mais importante. E tudo aquilo que não é verbo vai ser considerado nome. Então, vai ser verbal ou nominal. Então, vamos lá. Tipos de predicado. Primeiro predicado que nós temos vai ser o predicado verbal. Ó, gente, pelo próprio nome, o que vocês acham? Qual que vai ser o núcleo? Qual que vai ser a palavra mais importante? Verbo ou nome? Verbo, né? Então, olha lá. É aquele predicado que apresenta um verbo significativo. Ou seja, um verbo fundamental. Olhem essas duas frases. O homem corria demais. O homem demais tem fundamento? Não. Corria é um verbo de ação. Então, ele não pode ser retirado da frase. Tá? Olha a outra frase. A tinta está no quarto. No quarto é o lugar onde a tinta está. Não é característica do sujeito. Então, esse verbo vai ser fundamental. Ele não pode ser retirado. Então, tanto na frase 1 quanto na frase 2, o predicado vai ser verbal. Por quê? Porque o verbo corria e o verbo estar não poderão ser retirados. Tá? Agora, vamos no predicado nominal. Ô, gente. No predicado nominal, vocês acham que o núcleo vai ser o verbo ou vai ser o nome? O nome. Então, o verbo vai poder ser retirado. Né? Então, olha aí, olha. É aquele que vai apresentar um verbo de ligação. Tá vendo? Olha o exemplo que eu coloquei pra vocês. A tinta está molhada. A tinta molhada. Molhada é uma característica de tinta. Olha a frase de baixo. Os alunos ficaram cansados. Os alunos cansados. Cansados é característica de alunos. Né? Muito bem. Eu queria que vocês observassem esse exemplo aí, ó. A tinta está molhada com a tinta está no quarto. Observem que nos dois tem o verbo estar. Aí você vai me perguntar assim, tá, Nuzi? Por que é que um é verbal e o outro é nominal? Depende do que vem na frente. Olha aí, gente. Nesse primeiro aí, a tinta está no quarto. No quarto é lugar. Não é característica do sujeito. Por isso que vai ser verbal, tá? Nesse caso aí, a tinta está molhada. Molhada é uma característica do sujeito. E aí, gente, eu vou passar uma informação pra vocês. O predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele vai fazer o quê? Ligar a característica ao sujeito. Então, tem que ter uma característica do sujeito, ok? Muito bem. E por último, o predicado verbo nominal. Ô, meu Deus do céu, complicou. Então, o que vai ser o verbo nominal? É aquele que vai ter um verbo e um nome como núcleo. Não é isso? Então, olha lá, olha. É aquele que vai apresentar um verbo significativo e um verbo de ligação. Olha o exemplo que eu coloquei pra vocês. As crianças sujaram a roupa limpa. As crianças sujaram. Sujar é um verbo que indica ação. Então, ele não pode ser retirado da frase. Tá? Ação. Então, eles sujaram o quê? A roupa. A roupa. Onde que tá o verbo de ligação aqui, Tanuz? Ele está oculto. Como que seria essa frase? As crianças sujaram a roupa e ela estava limpa. Tá vendo? É como se eu tivesse duas frases aqui. As crianças sujaram a roupa. A roupa estava limpa. Tá vendo? Então, eu vou ter aqui, ó, uma característica também, ó. Olha de baixo. Os alunos saíram da aula alegres. O que que eu tenho aqui, ó? Os alunos saíram. Saíram indica um verbo de ação. Saíram de onde? Da aula. Alegres. Quem que estava alegres? Os alunos. Gente, aí é importante vocês perceberem o seguinte. No predicado verbo nominal, a característica pode ser tanto do complemento quanto do sujeito. Tá? Então, observem aqui, ó. Limpa é a roupa. Aqui, alegres, é os alunos. E aí, se vocês observarem, na segunda aqui também, eu posso dividir em duas frases. Eu posso colocar, os alunos saíram da aula. E a outra. Os alunos estavam alegres na aula. Ou, os alunos estavam alegres. Tá vendo? Muito bem. Então, esses são os tipos de predicados, tá? Predicado verbal, que vai ter um verbo como núcleo. Predicado nominal, que vai ter um nome. Então, o verbo vai ser de ligação. E o predicado verbo nominal, que vai ter um verbo de ação, um verbo significativo. E uma característica que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Tá? Muito bem, meninos. Espero que vocês tenham entendido sobre a nossa aula de hoje, tipos de predicado. Eu fiz na base de esqueminha aqui, porque eu não domino muito bem. Vocês sabem disso, que eu não domino muito bem a tecnologia, né? Mas espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, na hora que vocês fizerem o exercício, vocês podem estar me chamando no privado. Tá? Abraços. Fiquem bem. Tchau.